Oh, quem tá nessas ruas você sabe bem Se é frio ou calor, faz chover as de cem Você sabe quem? Quem tá nessas ruas você sabe bem Se é frio ou calor, faz chover as de cem Você sabe quem? Oh, sempre coerente, fazer valer a patente Chefe que é chefe, puxa o bonde Não manda um soldado ir na frente Tende a diferença dessa merda Meus mano, não tem luta, tem guerra Isso te chapa mais que qualquer erva Controlando as ruas no sigilo Isso se espalhando pra um vírus Menor, evite sol, já que é vampiro Quando fazemos barulho não é fox, é tiro Não tem diferença entre o mic e as automática As calcinhas se molhando é automático Mecaflows e Duny, sempre as melhores táticas Enemigo vão de W.O. Sejam mais práticos Oh, nunca reclamem do arre culpado Guerras com a nossa vida em risco Não passam de erros de cálculo Novos produtos pra antigos clientes E eles divulgam a palavra Crente Com a boca nessa xoxoca Sem tempo peça fofoca Anota só que era as notas Se quer contratar aumenta os números Sem tempo peça proposta Esse é meu caminho menor Siga seu próprio Te passo a visão, mas nunca você seus olhos Mate no peito suas paradas Sou dono só das minhas atitudes Palavras, fraque Oh, quem tá nessas ruas Você sabe bem Se é frio ou calor faz chover as de 100 Você sabe quem? Temporal, fazendo chover as de 100 Temporal, fazendo chover as de 100 Vendaval, que o dinheiro vai e vem Surreal, eu só pensava em ser alguém Sou leal, e todos meus irmãos também Carimbando as folhas desse passaporte Na zona oeste eu nasci pronto pra ser seu norte Na pior, me lembro que deu suporte Puma na mano, mano, até meu carro é esporte Tem nem como não ver longe Verso valendo conversível Agora eles reconhecem até pela voz Antigamente nós era invisível Criticado por fazer tudo aquilo que eles não conseguiram Eu não quero esmola, eu quero forma Enfiro na capa com bem mais de bilhão Antes dos 30 Até quando eu for vai ter dinheiro pra várias vidas Menor nós brincar Diversão, ligação, pega não, várias linhas Tipo o telefone grampeado Tipo esse irmão que é maior piada Todo o terreno tá mapeada Bala tá na agulha, as lâmina tá afiada Gastando dinheiro até com os inimigos É muita munição, mede por quilo Já perdi a conta de quantos calibre E todo dia rezo pra que Deus me livre Sempre foi suor, nunca foi sorte Gestão inteligente O foco é o cofre, três telefone Dois tá no sigilo Hoje Maria Joaquina que não te atende ao cirilo Tira o tambor, igual o carrocél Beira mar, até que o solar de carro Olha pro céu Azul piscina que nem nota de 100 Quem tá nessas ruas você sabe quem Dobrando a aposta de quem apostou Que eu ia falar meu nome pra rimar Errou Quem corre a bola Vários rimar pra se provar Eu sou a prova Viva de que minha mãe tá de férias pra sempre O mainstream é isso pra gente Se é frio e calor tem arquecedor Emprestando dinheiro pra quem desacreditou Aí foi que o barraco desabou Configurou Pagode Réveillon no Guarujá Tenta incomodar Que vira Bagdá Pra tudo bala lá, bala lá Quem tá nessas ruas você sabe bem Se é frio ou calor faz chover as de 100 Você sabe quem? Quem tá nessas ruas você sabe bem Quem tá nessas ruas você sabe bem Se é frio ou calor faz chover as de 100 Você sabe quem? Ei.. Ei... E aí